Bom dia, quinto ano! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer as correções das nossas aulas de história dos dias 19 de maio, 26 de maio e 29 de maio. No dia 19, eu passei a apostila para vocês da página 4 a 6. No dia 26, passei a apostila da página 7 a 9. E no dia 29, eu passei a apostila da página 10 a 15. Então, hoje nós vamos fazer essas correções da página 4 até a página 15, tá bom? Então, peguem a apostila e vamos lá. Na página 4, na sessão de Gaí, vocês deveriam ler a trova e responder as questões a seguir. Então, A. Qual é a função do objeto citado no texto? Então, o texto está falando da rede e está falando que ele é usado para sentar, para descansar, para dormir, tá bom? Bem, existe uma maneira ideal de se usar esse objeto? Qual é? O texto também cita a maneira ideal de se usar esse objeto, que é enviesado. No caso, então, atravessado na diagonal, essa rede é utilizada, tá? A maneira correta e ideal de usar esse objeto, segundo a trova. 2. Vocês, então, vão ler esse trecho da carta de Pedro Vaz de Caminho, que veio junto com os portugueses, né? E aqui chegaram em 1500 e vocês irão responder as questões a seguir. Ah, os portugueses nunca tinham visto uma rede antes, né? Até então. O uso de rede fazia parte da tradição de qual cultura? Bom, o uso da rede, ela é uma tradição vinda dos indígenas, tá? Os indígenas que tinham essa cultura de dormir em redes, como nós já vimos nas aulas anteriores, né? E B. Esse objeto é utilizado pelos brasileiros atualmente? Sim, né, pessoal? Muitos de vocês já devem ter deitado em rede, né? Ou para brincar mesmo, para balançar, para descansar, para relaxar um pouco. Então, essa rede, sim, ela é usada atualmente devido, né, a essa cultura indígena que até hoje faz parte da nossa cultura brasileira. Bom, aí na página 5, na sessão Interpretando, vocês deveriam, então, ler a fotografia que mostra o grupo Maori, tá? A etnia habitante lá da Nova Zelândia. Ler as imagens, as legendas, tudo certinho para vocês responderem as questões. Vamos lá. Na questão A, está perguntando, quantas pessoas foram retratadas na imagem? Na imagem, gente, existem aí 16 pessoas, tá bom? B. Conforme o texto que descreve a imagem, que tipo de atividades são realizadas nessa casa? São atividades relacionadas às tradições escritas ou atividades relacionadas a tradições orais? Resposta certa é o segundo quadradinho. Atividades relacionadas a tradições orais, tá? Que é o que nós já estamos indo estudando, né, sobre essas tradições que são passadas pela fala. Geralmente, do mais velho para os mais novos. Você vai passando de geração em geração esses costumes, tradições, culturas, esses contos, tá? Então, resposta certa é o segundo quadradinho. Vocês vão marcar um X. Bom, aí na página 7, nós temos, então, a sessão Eustoriador, que está pedindo para vocês lerem o textinho e, com base nele, irão responder as questões a seguir. Então, de acordo com a leitura, na questão A, está pedindo para vocês marcar um X nas alternativas referentes à história da tradição em Angadu. Então, esse texto, ele está falando sobre acontecimentos da atualidade ou esse texto, ele é um mito? Logo vimos, né, que esse texto, ele é um mito. Então, ó, marca um X aí no segundo quadradinho. Porque o mito está relacionado a isso. A como descobrir, né, como surgiu o mundo, como surgiu os animais, os seres humanos. Então, esse texto fala um pouco de como surgiu esses seres humanos, né, como foi o surgimento desses seres humanos, do canto. Então, fala um pouco sobre isso. Então, há aqui aí o segundo quadradinho. B. Como os indígenas, por meio do mito, percebem a passagem do tempo? E como que eles percebem, então, a passagem desse tempo? Então, esses mitos, eles são reproduzidos no decorrer do tempo com o intuito de explicar a origem de algo, como eu já expliquei para vocês. Então, nesse caso do texto aí, é apresentado, né, fala um pouco da origem do ser humano, do canto. O que ocorreu com a interferência de alguns deuses. Então, como que os indígenas, né, por meio do mito, percebem essa passagem? Eles explicam, né, ao decorrer do tempo eles vão explicando a origem de algo, como algo surgiu através desses mitos, tá bom? Continuando aí, na página 8, na questão C, está perguntando, nas tribos indígenas, quem geralmente narra esse tipo de história? É o xamã ou o pajé, tá gente? Que são aquelas pessoas mais velhas nas aldeias, que viveram por mais tempo. Então, consequentemente, elas viveram mais coisas, sabem mais coisas. Então, elas são portadoras do conhecimento, tá? D. Qual é a importância do compartilhamento desse tipo de história para os povos indígenas? Então, compartilhar histórias por meio da oralidade é importante para a preservação da cultura desses povos, tá bom? Então, ó, continuando aí. Virando aí na página 9, na seção Outros Olhares, está pedindo para vocês lerem as imagens. E com base na leitura, né, das imagens, da legenda, que é muito importante, vocês irão responder as questões a seguir. Então, vamos lá. Questão A. Marque a letra P na imagem que mostra uma grafia em uma parede de pedra. Então, conseguimos identificar pelos elementos da imagem, pela legenda, que a primeira imagem está mostrando essa grafia na parede de pedra, tá bom? Então, preenche o E quadradinho com a letra P. E. Marquem a letra E na imagem que mostra uma peça feita com palha. Então, analisando os elementos da imagem e a legenda, conseguimos identificar que a segunda imagem é essa peça feita com palha. Então, completem aí o quadradinho com a letra E. Quais são as semelhanças e diferenças de produção entre essas duas criações? Bom, na primeira imagem, nós conseguimos identificar que a grafia foi produzida por povos da pré-história, contida vermelha em uma parede de pedra, há muito tempo atrás, que foi entre 10 e 6 mil anos. E a tapeçaria, que foi essa peça feita com palha, foi produzida pela etnia calena Rancô-Kameká, em 1950, com trançados de palha. Ambas as imagens, elas são expressões das tradições culturais de sociedades que habitavam, habitam as terras onde atualmente é o Brasil, tá bom? Então, os padrões também se assemelham por essa forma, tá pessoal? Então, vamos continuar aí. É a página 10, né? Estudamos um pouco sobre essas culturas africanas. Essa parte aqui da trova, não pedi para que vocês fizessem agora, tá bom? Então, vamos continuar. Na sessão aí, vamos brincar. Está pedindo para vocês brincarem, que amei os vídeos de vocês, vocês brincando com a família de vocês, com o jogo da memória, com o símbolo Zadinkra. Eu amei, ficou muito show, amei essa interação de vocês, ficou muito bom mesmo, tá? Vocês estão de parabéns. Agora, então, nós vamos para a sessão interpretando da página 14. Vocês deveriam ler esse texto a respeito dos griots e responder as questões abaixo, tá bom? Então, vamos lá. Com base no texto e seus conhecimentos a respeito da tradição oral na África, vocês vão responder as questões. A. Que tempo da natureza foi narrado pelo griot? O tempo que ele narrou, né, no texto foi a colheita de milho. Então, vocês irão marcar o X no quadradinho do meio, tá? A colheita de milho. B. Por que o griot estava cantando? Bom, gente, esse griot estava cantando para encorajar o trabalho na colheita, recordar o tempo de boa colheita e de fartura, para lembrar também dos tempos difíceis, que requerem também, né, coragem para eles. C. Que instrumentos musicais são tocados pelos griots? Bom, os instrumentos musicais que os griots tocam são o balafonco, o cora e também os tambores, tá bom? C. 2. Quais são as funções desempenhadas pelos griots? Os griots desempenham as funções de educadores, poetas, músicos, cantores e guardiões do conhecimento, tá? C. Você conhece, questão 3, você conhece alguém que conta histórias? C. Identifique quem é a pessoa e explique o motivo dela contar essas histórias. C. Bom, um exemplo da Tia Lívia, né? C. Tia Lívia é uma questão pessoal, mas eu vou dar um exemplo meu, que a Tia Lívia é uma contadora de histórias. C. A Tia Lívia conta histórias porque a Tia Lívia é professora de histórias e eu quero passar o meu conhecimento para vocês. C. Eu transmito esse conhecimento, eu explico os conteúdos, através da fala eu explico vocês. C. Então, a Tia Lívia é uma contadora de histórias porque eu sou professora de histórias, tá bom? C. Aí na página 15, na sessão Outros Olhares, está pedido para vocês lerem as imagens. C. Elas estão mostrando diferentes manifestações culturais tradicionais. C. Então, de acordo com a leitura dessas fotos, vocês vão responder as questões. C. Comeram as imagens de acordo com o tipo de manifestação cultural. C. Então, onde está sendo representado o teatro de sombras indonésia, vocês vão colocar um. C. No caso, então, a segunda imagem. C. E onde está sendo representada a dança folclórica russa, que está sendo representada pelo número 2 em romano, C. Vocês irão colocar, então, aí na primeira imagem, que é onde está representando essa dança do folclore russa. C. Então, ficou o número 2 e o número 1 em romano, tá bom? C. O que possibilita a prática dessas manifestações culturais na atualidade? C. Bom, essas manifestações, gente, elas ainda são praticadas em decorrência de sua repetição e dos ensinamentos dos mais velhos. Isso é aquilo que eu falei para vocês. Lembra? Lá daquela cultura indígena, que os pagés, os xamãs, né? Que eles são portadores desse conhecimento por terem vivido mais tempo. Então, eles transmitem esses contos, essas culturas, essas tradições para gerações futuras, tá bom? C. É possível afirmar que essas manifestações culturais também fazem parte da tradição oral? C. Justifique sua resposta. C. Claro, né, gente? Sim, as tradições orais, elas também incluem danças e alguns tipos de apresentações que são passados de geração em geração, tá? C. Através dessas danças, nós também conseguimos transmitir essa cultura, tá bom? C. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de correção de hoje. Espero que vocês tenham gostado. C. Se for preciso, pausem no vídeo, tá bom? C. Faça a correção com bastante atenção. C. Junto com essa aula de correção, a Tia Lívia vai enviar algumas atividades para vocês fazerem. C. Então, fiquem atentos na descrição da atividade do portal Positivo 1, C. Que lá a Tia Lívia explica tudo certinho o que é para fazer na aula do dia, tá? C. Então, ó, beijão para vocês. Tia Lívia dá com muita saudade. Até a próxima aula e tchau, tchau!